Agradecer a Cátia Borges, a curadora, nossa poeta, escritora, Cátia Borges, curadora da Flica. Também a Glaucia, que é homenageada da festa esse ano. O Wesley, que está mediando aqui, o Wesley, que também é poeta, escritor, professor. Eu fico muito honrado de estar compartilhando essa mesa com amigos. Eu acho que é um espaço de afetos esse aqui. E o Marcelo, que já foi apresentado pelo Wesley. O Marcelo, a gente tem uma história mais antiga. Assim, a gente compartilha escrito. O Marcelo escreveu a orelha do meu livro, A Oração do Carrasco, há algum tempo. Ele tem um livro belíssimo. Então, a gente está sempre dividindo essas conquistas. É com muita satisfação estar aqui com a esposa dele, a Daniela também, são muito queridos. Passei dois dias em São Paulo, com fome. Fui participar de um evento. Foram eles que me alimentaram. Então, já sabe como são especiais. Bom, Wesley, voltando à sua questão, acho que a literatura não tem muita coisa para oferecer. Eu acho que, quando o escritor escreve, pelo menos ele não tenta dar esse peso aos seus escritos. Não tenta apontar caminhos, não fala de soluções. O que a gente está fazendo é apenas um retrato do nosso momento, do nosso tempo. E é claro que o nosso momento, o nosso tempo, vai refletir aquilo que está acontecendo no nosso entorno. Eu acho que, quando a gente escreve, a gente não tem esperança... A Clarice já dizia isso, a Clarice Lispector, naquela famosa entrevista para o Jaime Lerner, que a gente encontra no YouTube. Quando a gente escreve, a gente não tem esperança que aquilo mude nada. Mas é inevitável que a forma como escrevemos, e sobre o que escrevemos, que a gente tem afeto por aquilo. E é claro que a gente vai passar o que a gente sente. E a literatura, apesar de achar que ela não muda muita coisa, eu tenho uma fé, uma crença pessoal, que na literatura acontece esse espaço mágico, essa troca mágica que eu digo. Porque, quando a gente pega um livro para ler, a gente faz um acordo ali com o escritor, com os personagens, que, durante aquele tempo, a gente vai viver aquelas vidas. E isso ocorre porque a leitura é uma coisa muito solitária, silenciosa. A gente lê no momento solitário, a gente lê na solidão. E a gente vive aquelas vidas. Não existe uma forma maior... Eu, pelo menos, desconheço, mas sou suspeito, porque adoro o que faço, adoro ler e escrever. Mas a gente não existe outra arte que possibilite uma troca tão profunda quanto a literatura. Eu tenho essa crença. E eu acho que é uma forma de a gente se conectar com problemas, com povos distantes, com vidas distantes. Eu acho que esse livro, por exemplo, e aí eu estou falando como autor, mas poderia estar falando como leitor também, isso acontece. Porque eu não vivi nada do que está aqui. Mas essa possibilidade de me colocar no lugar do outro, de me transferir para o lugar do outro, e o que a literatura faz de forma muito profunda e intensa, é que me permitiu que escrevesse também, que trouxesse essa história. Primeiro, quero agradecer o convite da Flica, em especial a Kátia Borges, curadora. Eu estou aqui com o querido Itamar, que, como ele disse, temos uma história já, a gente já se admirava mutuamente pelas redes sociais, nem tudo nas redes sociais são coisas ruins, às vezes acontece um encontro desses, que acredito eu que vai seguir por toda a nossa vida. E obrigado, Wesley, por estar aqui compartilhando com a gente disso e podendo provocar a gente com essa questão. Eu vou pegar o gancho nisso que o Itamar acabou de dizer a respeito de se colocar no lugar do outro. Talvez seja essa a grande pergunta. E também o fato de que, sem se colocar no lugar do outro, não existe a possibilidade de empatia, de se olhar e se ver no outro. Talvez o que falte para o momento atual é a empatia dos nossos governantes. Não há empatia com o povo, não há empatia com as chamadas minorias. A literatura, em todo o seu aspecto, ela permite que esse encontro aconteça. Esse encontro pode acontecer simplesmente através de uma palavra, de um gesto de uma personagem dentro de um romance ou de um conto. Pode acontecer num poema, num verso. A literatura pode, por meio da linguagem, talvez, e não só da linguagem, mas das boas histórias contadas, nos tornarmos, talvez, com ela, mais humanos. Compreendemos que essa condição de humanidade que, sem querer ou querendo, os autores atingem e se colocam ali a serviço da palavra, a serviço daquela história, ao encontro das suas personagens. O que dizer de Belonise e Bibiana? Como eu, ao ler, acabei de ler o livro de Itamar, por isso que estou falando das duas personagens mais presentes no romance dele. O que a gente pode dizer dessas personagens? Eu convivi com essas personagens durante a leitura e, como ele, eu também não passei por aquilo, mas, como ele, imagino eu, ao escrever, eu me encontrei com aquelas personagens, ao ler. O seletor do livro de Itamar me tornou muito mais próximo de uma realidade que não era minha. Então, a literatura tem esse caráter, mas também a literatura não deve ser exatamente... Nós não deveríamos esperar da literatura que ela fosse só esse lugar, porque talvez o grande lance da literatura seja a educação sensível do homem, o lugar do afeto. A sensibilidade humana, e aí não é só a literatura, você encontra isso nas artes visuais, no cinema, no teatro, em tudo, que é uma manifestação cultural. A condição humana, você pode ser sensibilizado para ela numa manifestação de um grupo na rua, como a gente acabou de ver no Pelourinho, estive lá, e isso está em tudo. E a literatura, assim como as outras artes, ela é fundamental para que a gente compreenda o mundo com muito mais sensibilidade do que esse mundo brutalizado que está sendo vendido. Infelizmente, a gente está vivendo num período extremamente brutalizado, não só no Brasil, mas no mundo, com governantes miseravelmente brutalizados e sem um mínimo de sensibilidade com a cultura e com o povo. Isso é uma tristeza. Mas a gente não desiste, a gente continua escrevendo, a gente continua com a sensibilidade para a arte, para a cultura e para a literatura. E a nossa resistência é essa, é continuar produzindo, é continuar escrevendo, é continuar cantando, é continuar dançando, porque isso eles não querem, mas a gente quer e a gente vai. Muito bem. Lendo os livros de vocês, ficou muito claro aquele... Vocês estão me ouvindo bem? Estou com a impressão que o microfone está falhando. Não está legal, não é? Não sei se tem um outro microfone aqui que eu possa usar. Enfim, enquanto eles vão tentando... Mas aí você vai ter que... Fala no meu. Oi, olha que diferença. Está vendo aí? Até eu me assustei. Lendo os livros de vocês, ficou muito evidente para mim a denúncia que ali vai se tecendo de uma série de questões que envolvem, por exemplo, a ausência do Estado em alguns espaços, a expropriação da força de trabalho, a misoginia, abandono de ordens diversas. Então, nesse sentido, eu acredito que o livro de vocês, sem deixar a construção estética, a beleza, o apuro, o cuidado com a palavra, com a construção textual, é capaz de fazer uma denúncia muito necessária, muito oportuna, sobretudo nesses tempos. Eu acho que, de certa forma, as falas de vocês corroboram um pouco disso. Bom, antes de a gente seguir, a coordenação tinha me dado uma informação inicial de que as pessoas que estão acompanhando pela transmissão, pelo IBAIA, poderiam fazer perguntas. Mas, agora, eu recebi aqui um aviso de que não, de que as pessoas que estão acompanhando online não poderão fazer perguntas. Então, para os presentes, tem aqui duas monitoras, com papel, com caneta, e vocês podem recolher, quem quiser, e fazer as suas perguntas. Bom, acho que ainda um pouco dentro do que vocês falaram, vou falar dos livros, eu guardei aqui um espaço, não se preocupem, até porque eu quero, de fato, que as pessoas conheçam essas duas maravilhas que são Torto Arado, esse livro que recebeu um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa, que é o Prêmio Leia, de Itamar, que é uma pérola, um livro incrível, impressionante. E essa, estava brincando ali com o Maluf, a Marcelo Maluf há pouco, que essa delícia que ele escreveu, que é a imensidão íntima dos carneiros, um livro comovente, ao mesmo tempo vibrante, e poderia ser um livro que a gente ficaria lendo a vida toda, sem nunca acabar, mas, como é preciso forjar um final, não é, Marcelo? Então, a Marcelo finalizou, mas eu, de minha parte, enquanto leitor, fui economizando o livro. Chegava no final, eu comecei a ler, estava lendo o tipo assim, cinco, seis páginas de vida, aí comecei a economizar. Três, duas, uma, meia, fiz igual a Clarice lá, em Felicidade Clandestina também. Então, antes disso, eu queria saber, até considerando esses textos monumentais que vocês construíram, o que é que vocês consideram que seja o grande desafio da criação literária? Agora eu vou fazer as vezes, foram os mais novos falaram primeiro, agora os mais velhos. O grande desafio, eu acho que, da literatura brasileira, em primeira instância, talvez seja chegar no leitor. No momento, a literatura brasileira contemporânea ela é pouco lida no Brasil. Então, isso não significa que o Brasil seja um país que não tenha leitores. Nós temos muitos leitores, mas a literatura brasileira, durante muito tempo, ficou distante dos leitores. Nós tivemos, lá atrás, autores como Érico Veríssimo, Jorge Amado, Fernando Sabino, que conquistaram grandes públicos. E a gente vivia um momento muito interessante da relação entre escritor, a obra, e o público. Depois deles, a coisa foi minguando um pouco, claro que tem outros autores, e hoje são pouquíssimos os autores contemporâneos, produzindo boa literatura, que tem muitos leitores. A gente tem leitores, mas não são muitos. Eu acredito que o Itamar vai furar essa bolha, espero que sim. Já está furando um pouco. Mas eu acho que isso pode ainda mais, sabe? Porque nós sabemos dos nossos pares, não vou nem falar da gente, mas de grandes autores e autoras brasileiros que produzem livros e histórias que podiam ser lidas por muita gente. No entanto, de alguma maneira, isso se afastou. A literatura brasileira contemporânea ficou como se fosse uma literatura difícil, uma literatura que só é lida pelos seus pares, uma literatura que só está na academia, nas universidades. E não é. Há muitos anos que ela não é mais isso. Ela já mudou e está mudando ainda muito mais. Então, acho que o grande desafio da nossa literatura é que todos esses novos autores e autoras conquistem mais leitores e que a gente tenha no Brasil leitores para que isso se espalhe cada vez mais e não fique naqueles 3 mil leitores. Aquela bolha que a gente fala que tem nas redes sociais e que são os nossos leitores mais cativos e mais próximos. Então, talvez o desafio seja atravessar essa bolha e ampliar, chegar nas pessoas que não necessariamente são os especialistas em literatura. Obrigado. Wesley, vou pedir para você repetir a pergunta, porque fiquei aqui viajando no Marcelo. A pergunta é o que você considera que sejam o grande desafio ou os desafios da criação literária, do processo criativo ou da literatura de um modo geral? Bom, os grandes desafios da criação literária, eu posso falar da minha experiência como autor e como chega também o trabalho para mim, os temas, a obra, como é que ela vai chegando. Antes de mais nada, a gente precisa estar antenado, conhecendo o que vem sendo produzido na nossa literatura. Eu acho que a gente tem problemas, como o Marcelo falou, no país, a gente tem um problema de formação de leitores, um problema forte que precisa ser enfrentado pelos governos, e entra governo, sai governo, mas eu acho que essa questão nunca foi enfrentada de forma direta, de uma forma efetiva, que fomente. E a gente sabe que políticas dessa natureza levam muitos anos para se formar leitores, fortalecer bibliotecas, trazer a leitura para a educação, compartilhar. As escolas, às vezes eu tenho a impressão que o nosso sistema educacional parou no tempo, porque eu acho que a gente deve conhecer os clássicos, o que foi produzido na nossa literatura, mas nem sempre o começo deve ser aquele que é apresentado, porque é uma linguagem de outra época, são temas de outra época, embora seja permeado por tudo que é universal na existência humana, eu acho que existe aí uma deficiência na ordem que isso é apresentado. E veja só, a experiência de uma feira literária, e esse ano eu andei por muitas feiras, como isso é interessante. Eu fico pensando há 20, 30 anos, ter contato com um autor era uma coisa de quase impossível. A gente só conhecia os autores de ler mesmo, ter contato com o livro, e a maioria estavam mortas. A maioria estavam mortas, porque a gente não tinha esse contato com autores e poderia conhecer o autor e saber do seu processo de criação, porque eu acho que tudo isso influencia também na maneira que a gente lê o livro. Voltando aos desafios da criação literária, eu acho que, falando sobre mim, eu não tenho grandes questões quanto à criação. Ela acontece quando tem que acontecer, se não acontecer também está ótimo, porque eu sou leitor antes de mais nada. Se eu tivesse que escolher entre ler e escrever, eu preferia ler sempre. Acho que a gente escreve por uma vontade, uma necessidade, uma coisa inabalável que a gente não sabe bem explicar, mas eu estaria satisfeito em apenas ler. Mas, voltando à criação, o que é um problema, de fato, é a circulação, como o Marcelo falou. A gente fica em nichos, nas redes sociais, ou então ali restrito a alguns prêmios, as pessoas não sabem direito o que é que acontece, por que não há circulação de informação. Até os jornais, a gente não conta mais com isso hoje em dia, os grandes jornais estão muito restritos, a circulação diminuiu, mudou muita coisa. Eu acho que a gente precisa fomentar a leitura, fomentar, antes de mais nada, a leitura, fomentar a literatura, que aí os problemas da criação vão se dissipar, porque mais e mais pessoas vão ter vontade de escrever, vão se colocar, vão saber qual é o lugar do autor, o papel do autor, o papel de uma obra, o que se espera da literatura. é isso que a gente precisa fortalecer mesmo. Só uma parte. Por algum motivo, quando o Itamar pediu para repetir a pergunta, eu percebi que eu respondi a outra coisa, que não o que você perguntou, então, desculpe. Não, não, eu acho que está dentro realmente do contexto. Circulação, até porque, muitas vezes, a circulação vai definir a frequência da criação, estimula, desestimula, etc., etc., então, eu acho que essas coisas de mercado, elas estão todas ligadas, sim. Itamar, se você me permitir, agora, seu livro está todo marcado aqui, todo riscado, etc., porque são muitos... Ele vai fazer uma argüição, a gente sai daqui amanhã de manhã, porque está todo marcado. São muitas as partes impactantes que ele tem, é uma história muito dramática, não vou dar spoiler, mas é uma história muito dramática e muito envolvente. e, ao mesmo tempo, muito próxima de cada um de nós, dos silêncios que cada um de nós se obriga a fazer, dos segredos que cada um de nós se obriga a guardar para não enlouquecer, por algumas conveniências, etc., etc., à medida em que outras formas de linguagem vão sendo construídas. Mas tem uma parte aqui na página 23 que eu voltei várias vezes a esse fragmento. que diz assim, nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomadas de um sentimento de união que estava embotado como aquele passado de brigas e disputas infantis. No início, se instalou uma grande tristeza em nossa casa. Os vizinhos e compadres vinham nos visitar, fazer votos de melhoras. Minha mãe se revezava com as vizinhas, que olhavam os filhos menores enquanto ela cozinhava papas, mingau de cachorro para ajudar na cicatrização, purês de ame, batata doce ou aipim. Nosso pai seguia para a roça ao nascer do dia, rumava com seus instrumentos, depois de passar a mão nas nossas cabeças, com suas preces sussurradas aos encantados. Quando retomamos as brincadeiras, havíamos esquecido as disputas, agora uma teria que falar pela outra, uma seria a voz da outra. Deveria-se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir de então. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos da irmã, seríamos as iguais. A quem emprestaria a voz teria que percorrer com a visão os sinais do corpo da quem imudeceu. A quem imudeceu teria que ter a capacidade de transmitir com gestos largos e também vibrações mínimas as expressões que gostaria de comunicar. Para que essa simbiose ocorresse e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram naturalmente por um tempo de lado. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil. Era necessário que se repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontassem para as coisas que nos cercavam, tentando apreender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. as vezes nos aborrecíamos com algo, mas logo a necessidade de comunicar o que uma irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar a outra irmã o que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos a causa de nossas queixas. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser. Tem muitas passagens poéticas, sabe, lindíssimas, mas essa, que é quando você oferece ao leitor assim, aqui estão as personagens, sigam com elas a partir de agora. Realmente é uma ruptura, uma divisão emblemática no seu romance. Eu pediria que você apresentasse ao público leitor, aos que não conhecem a sua obra, estou vendo umas pessoas aqui fazendo gesto afirmativo com a cabeça que já leram o romance, mas aos que não leram, queria que você trouxesse um panorama dessa trama tão interessante que você construiu. o Wesley leu uma passagem tão tocante, que hoje, assim, meu contato com o livro não é mais de criador, é de uma pessoa que também se admira com as coisas que as pessoas escolhem para ler e tudo. Eu até estava conversando com o Mirda, ele fez uma seleção de trechos, publicou no blog dele, e aí perguntou, você leu os trechos? Eu disse, eu li, e é interessante como eu leio como leitor, mas antes eu vou contar uma coisinha engraçada para vocês, porque vocês são da Bahia, a maioria aqui, e aí o Wesley falou ali mingau de cachorro, e aí o livro está sendo traduzido para o italiano agora. E o tradutor me perguntou o que era mingau de cachorro, e aí eu contei, eu contei, eu falei assim, por alto, não, é um mingau, é feito com isso, e aí, ah, quando eu for à Bahia, eu quero provar mingau de cachorro. E eu pensando com meus botões, você não vai gostar. Bom, gente, vou falar sobre Torto Arado, que é esse romance que tem feito uma trajetória que até eu me admiro um tanto, porque, quando eu escrevi, é uma coisa que começou muito cedo, eu comecei a escrever essa história, eu tinha 16 anos, cheguei a escrever 80 páginas, mas a gente mudava de casa com frequência, porque morávamos de aluguel, e aí essas páginas se perderam. O que ficou da história é essa relação entre as irmãs, que o Wesley colocou aqui, explicitou, e a relação também que elas mantinham com o pai, além do título, que foi o que atravessou o tempo. Algumas pessoas aqui já conhecem essa história. Mas, anos e anos depois, eu que nasci na cidade, fui criado na cidade, morei em apartamento, então, uma vida completamente distinta da que está aqui, eu fui trabalhar no campo como servidor público. Eu comecei a ter contato com trabalhadores rurais, com comunidades tradicionais, e aí eu fui ganhando experiência, vivência, fui estudar, eu nunca estudei letras, meu percurso na universidade foi na área de geografia, depois eu fiz um doutorado na área de estudos étnicos, estudei muita antropologia, e fui ganhando experiência com essa população, e a história voltou muito mais viva, pedindo para ser contada, então foi uma coisa muito forte, e eu escrevi há algum tempo a história, e, como eu não tinha muito contato com o mundo editorial, eu só me restava, como os livros anteriores, submeter a prêmio, a concurso, para ver se o livro tinha mérito e se era publicado. Mas, enquanto eu escrevi essa história, eu pensava muito no Brasil, eu dizia assim, eu quero contar essa história para os brasileiros, porque era uma coisa que, se eu fosse conversar com qualquer pessoa, talvez numa mesa de bar ou num evento, a pessoa imaginasse que seria algo que estava na minha imaginação, que esse país já superou a escravidão, que esse país já superou certas mazelas, que a gente, quando viaja, quando vai para o grotão mais profundo desse país, a gente encontra. E aí eu escrevi esse livro com essa vontade, sabe aquela vontade que eu tenho? Eu encontrei o Marcelo, eu quero contar alguma coisa para o Marcelo, isso aqui que está me incomodando. Foi esse incômodo que me fez escrever esse livro. E eu escrevia pensando que ele seria lido pelos brasileiros, que eu ia publicar para um editor aqui. Por coincidência, quando eu terminei a escrita do livro, faltavam uns poucos dias para fechar o Prêmio Leia, para a inscrição das obras. E aí eu mandei, faltando cinco dias, e esqueci completamente porque foi um ano bem complicado, meu pai adoeceu e eu cuidava dele e tudo, já não me lembrava mais dessa história. E aí eu recebi a notícia que o livro foi premiado e seria publicado em Portugal, ganhou o Prêmio Leia, que é um prêmio de importância, e eu só vim ter dimensão dessa importância. Também quando eu tive o livro publicado e eu tive que falar com a imprensa, tive que participar dos eventos lá em Portugal. Mas eu tinha uma preocupação constante. Enquanto o livro era publicado lá, eu todos os dias perguntava à editora e no Brasil vai ser quando, no Brasil vai ser quando, porque essa história eu queria trazê-la para cá. Até que o livro, a editora todavia comprou os direitos, a editora de Portugal, e o livro foi publicado aqui em agosto. E de agosto para cá tem sido um turbilhão de coisas, não tenho parado. Na Bahia, eu nem me lembro mais, já estive em Mucuge, Feira de Santana, Santo Estevão, Flipelô, aqui Cachoeira, e tem mais coisas ainda para acontecer. E já fui para São Paulo, tem o Rio Grande do Sul mês que vem. E era essa história que eu queria compartilhar, que eu queria contar, que é uma história que é narrada pelas duas irmãs, mas é uma história que vai falar sobre o Brasil, o nosso Brasil, esse país que persiste com suas mazelas. Porque é um livro que vai dizer que a escravidão não acabou nos nossos dias, que a gente vai encontrar ainda populações oprimidas, dominadas, populações, trabalhadores sem direito ao trabalho remunerado, que sofrem violências diversas. não é por acaso que a gente vê os grandes jornais noticiarem que trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão. E isso persiste há tanto tempo que vamos entrar em outra seara de quem pertence a quem pertence essa terra que essas pessoas, gerações, vão nascendo e vão trabalhando nela sem ter o domínio, sem ter o documento. São muitas questões que surgem aí. E é o direito ao território, é o direito à sobrevivência, à vivência, é o direito de se manter as tradições. Tudo isso me atravessou de uma forma que eu precisava contar. E, para contar, eu tive que criar essas personagens. Mas eu tenho certeza que elas têm muito das pessoas que eu tive o privilégio de encontrar em meu caminho. e são elas contando essa história que nos fazem perceber que ainda há um caminho muito longo, um percurso muito longo para a gente atravessar nesse país, para que a gente tenha justiça social, para que a gente tenha igualdade de direitos, para que a gente possa superar tantas mazelas. E eu continuo a dizer, eu não tenho a esperança que a literatura mude nada, mas o que eu conto é aquilo que me incomoda, é o retrato desse tempo. E eu tenho certeza que, se me incomoda, e eu sou humano, isso vai incomodar muitos de vocês e é uma história que tenta comunicar isso às pessoas. só lembrando que, ao final da nossa mesa, tanto o Itamar quanto o Marcelo estarão autografando os livros aqui fora. E eu recomendo, sugiro que vocês conheçam essas duas grandes obras. Bom, o livro de Marcelo é um livro que, ao mesmo tempo, tem uma solidão, tem um sintoma humano, que é essa espécie do gozo lacaniano, da solidão, da espera, da própria busca do sentido. É um livro com uma dimensão psicanalítica muito profunda. Trata de questões sociais. Eu lembrei de tantas referências do seu livro. Fui para Gabriel Garcia Marques, não sei se você é leitor, mas lembrei muito de 100 anos de solidão. Aliás, fui lembrando de muitas referências durante a leitura. O próprio Milton Ratum e tantos outros que me trouxeram. E, assim como eu li um fragmento do livro de Itamar, eu queria te pedir licença para ler também. O livro todo é muito envolvente, mas esse início os mais experientes na literatura dizem que um livro se define na primeira linha. E a primeira linha de Maluf é arrebatadora. Porque ele diz assim, o medo estava no princípio de tudo. Pronto, ganhou o leitor. É impossível parar. O medo dominou gerações e bebeu em pequenas doses a coragem de muitos homens e mulheres da nossa família. Nós sempre estivemos sob o seu domínio. O medo estava em nossos ancestrais, os garçanidas, em Rurã, próximo às colinas de Golã. No ano 724 d.C., um sujeito chamado Abu Abdalá, nosso ancestral mais remoto, foi perseguido e morto pelos muçulmanos com 128 golpes de sabre apenas por ser cristão. Sua mãe, que assistia a tudo, gritava para ele, morra como um homem, meu filho, não chore. Mas Abu Abdalá chorou. Foi ali, nas lágrimas que escorriam de seu rosto, que nasceu o medo que iria chegar até nós. O medo seguiu sua jornada, como as águas de um rio fazendo o seu percurso, e desagou em Simão, meu bisavô, ao ouvir o trotar dos cavalos dos soldados turcos aproximarem-se da aldeia. O medo estava em Assad, seu filho, quando pastoreava carneiros nas montanhas de Zale. E estava em Michel, meu pai, quando vendia Cambraia, Gabardini, Organza, em sua pequena loja em Santa Bárbara do Oeste. Quando eu nasci, sob o sol daquele mês de janeiro, o medo estava no meu primeiro choro. O mesmo medo que hoje ainda vive em mim. O medo genético, passado de pai para filho, de avô para neto. O medo que subiu e desceu as montanhas, que atravessou o oceano no navio, e veio se misturar ao fluido amniótico que me envolvia no ventre materno. O medo estava nos olhos de minha mãe na hora do parto, nas mãos suadas do meu pai e no corpo inteiro do médico que me segurava pelos pés. O medo estava na corda, envolvendo os pescoços de Adib Rafiki e estava nas mãos do algóis que forjou o seu nó. Aprendi que o medo nos preserva de viver e nos dar a morte em vida. O medo também nos torna cruéis e escravos dele. Podemos nos tornar assassinos. E é da morte que todos da família têm medo desde sempre. Temos medo e por isso preservamos tanto as nossas vidas a ponto de não vivermos tudo o que poderíamos ter vivido. É logo um golpe. Parece que é o final do livro e é só o começo. É arrebatador, não é? É completamente arrebatador. Eu sou suspeito porque eu já dei esse livro de presente muitas vezes e eu sempre digo a Marcela, eu dei o livro para não sei quem, eu dei o livro para não sei quem, eu compro. E quando eu penso na nossa literatura contemporânea, nas obras mais recentes, eu sempre lembro da força desse livro, ele tem uma força incrível. E você foi citando algumas coisas, Wesley? Já, já te passo a palavra. Mas eu estava pensando do que a gente vem falando e falamos aqui da servidão, da escravidão, entortuarado, mas eu penso que esse é um livro que fala também dos desterrados, o livro do Marcelo, que fala daquele... E é uma coisa muito atual, embora ele traga isso numa perspectiva histórica, mas é esse fluxo de imigrantes mudando de um lugar para outro que é muito do nosso tempo e que está acontecendo aí e que o mundo não está sabendo lidar com isso. Eu lembro que seu livro eclodiu, surgiu com força logo naquele momento que a Europa estava sendo ocupada pelos imigrantes atravessando e morrendo no Mediterrâneo. E como isso era bárbaro, era cruel, é uma coisa terrível quando os países levantam muros para as suas fronteiras e como a imigração, esse caminhar, esse transitar, esse peregrinar do homem é uma coisa tão remota de 700, de milhares de anos. E como é que a gente vem tratando isso? Mas o Marcelo vai falar melhor sobre isso. Exatamente. Eu estou gostando, pode falar. A ideia é essa mesmo, é que você fale um pouco para a plateia sobre a história do livro, situar um pouco os seus leitores. Primeiro, quero agradecer a sua leitura. Muito obrigado mesmo, porque sempre que eu ouço na voz de outra pessoa, sempre tenho um outro olhar sobre o que foi escrito lá atrás. Bem, esse livro é uma espécie de revolução na minha vida, porque antes dele eu acredito que eu era uma determinada pessoa e depois dele eu continuei sendo essa pessoa, mas de um modo um pouquinho diferente, justamente porque eu tratava de uma questão e trato de uma questão no livro que ainda me acompanha, que é o medo. E aí tem o medo de fracassar escrevendo, o medo de viver, o medo de ser feliz, o medo de estar no mundo mesmo e produzir coisas e está aí. Mas essa história específica ela começou quando o meu pai faleceu, que é o Michel, que eu cito aí, faleceu em 2001, em fevereiro de... Perdão. Em fevereiro de 2000 ele faleceu e depois, um ano e meio, dois anos depois, eu fui procurado por um tio que contou a história que deu origem, o embrião da história deste romance, que eu vou contar para vocês, não é spoiler, porque isso eu já falo no começo do romance, que o meu avô, quando veio do Líbano para o Brasil, isso foi lá em 1919, 1920, ou seja, um imigrante libanês vindo de uma cidade do Líbano chamada Zarle, o Assad Simão, meu avô, quando ele veio para cá, ele veio muito criança, ele tinha 11 anos de idade e ele veio por um motivo específico, só que o motivo pelo qual ele veio para o Brasil ficou em segredo por ele durante todos os anos da vida dele e durante muitos anos depois da morte dele, foi só quando meu pai faleceu no ano de 2000 é que o tio, meu tio, irmão mais velho de meu pai me procurou para falar, seu pai morreu sem conhecer o verdadeiro motivo pelo qual o seu avô veio do Líbano para o Brasil e o motivo é o seguinte, aquele momento em Zarle e no Líbano era dominado ainda pelo império turco-otomano então os muçulmanos dominavam uma região em que havia uma maioria cristã esses muçulmanos esses soldados eles muitas vezes chamavam os mais jovens de famílias distintas para servirem ao exército turco assim como alguns pais de família tal ou esses jovens trabalhavam para os seus pais como era o caso dos dois irmãos mais velhos de meu avô e enfim e acabavam ficando na aldeia mas um grupo de soldados turcos se aproxima então da casa do meu avô mais novo 11 anos com dois irmãos mais velhos mais velhos que ele de 15 e 16 anos e naquele dia os soldados pedem toda a produção para o meu bisavô eu sei que essa genealogia é complicada mas vocês vão entender aí o que que acontece quando ele chega e pede meu avô diz eu não posso dar para vocês tudo tudo do que eu produzi porque a família toda aqui depende disso para sobreviver então os soldados um capitão do exército disse assim então é o seguinte então os seus dois filhos vão ir para o exército e aí o meu meu bisavô olhou e disse assim sim levo os mais velhos ficam mais novo e mais duas meninas mais a esposa tudo bem eles vão para o exército mas eu mantenho aqui é o mínimo ele não teve muito o que dizer só que naquele dia por algum motivo ao invés de os filhos mais velhos irem para o exército os soldados enforcaram os dois irmãos mais velhos do meu pai na frente de toda a família na árvore do quintal da casa então o meu bisavô com medo de que isso pudesse acontecer com o filho dele mais novo rapidamente o colocou num navio em Beirute e mandou o assar de Simão para o Brasil que veio para o porto de Santos do porto de Santos para Piracicaba no interior de São Paulo e de Piracicaba para Santa Bárbara do Oeste lá ele cresceu e guardou esse segredo para sempre um trauma que ficou por debaixo do tapete na família e que de alguma maneira foi passado como uma herança para mim pelo meu tio e eu tinha duas coisas para fazer continuar com o segredo ou fazer alguma coisa com ele e eu resolvi então que eu deveria contar uma história só que assim como Itamar que começou a escrever o livro dele aos 16 anos desde aquela época eu fiquei com essa história aqui e eu não sabia qual que era a melhor forma se aquilo ia virar um conto o que eu ia fazer com aquilo e se eu mesmo tinha coragem se o medo ia me vencer e eu não teria coragem de colocar aquela história no papel porque de alguma maneira eu sentia que eu poderia estar traindo o meu avô que quis que aquela história ficasse em segredo mas depois eu percebi que assim como os judeus que foram vítimas do nazismo muitos deles ao invés de colocar a história para debaixo do tapete para vencer os seus traumas eles escreveram livros eles fizeram filmes eles levantaram essa história para que ela não ficasse escondida para que ela pudesse ter um novo sentido dar um sentido para essa história mudar de alguma maneira e eu percebia que muitas das minhas questões existenciais estavam ligadas a essa história que eu mesmo não conhecia que era um segredo que me prejudicava assim como de alguma maneira tocava de maneira negativa toda a família então esse foi o mote para eu contar essa história e aí é claro que eu fiz um cruzamento entre o neto que sou eu com o avô eu nasci em 74 meu avô morreu em 67 então eu não conheci o Assad eu só conheci as histórias dele então no livro os hiatos aquilo que eu não sabia os silêncios da história do Assad eu inventei e outras coisas que estão ali são fatos familiares então eu digo que não é um romance autobiográfico completamente porque acho que nenhum romance que se propõe autobiográfico ele é mas o meu muito menos ainda porque existe essa influência do realismo mágico que você citou Garcia Marques aqui no Brasil Murilo Rubião e outros autores que acabou me dando bagagem e estofo para que eu preenchesse preenchesse de alguma maneira as histórias assim como uma influência dos grandes contadores de histórias do mundo árabe as mil e uma noites que de alguma maneira eu quis trazer e foi assim que então se deu essa história e se começou eu comecei a escrever esse livro e que por isso que eu digo que é uma revolução na minha vida porque tanto de maneira pessoal quanto profissional ele me abriu os olhos para questões minhas pessoais assim como para meu trabalho com a literatura Uau que maravilha que bom que bom que nós temos uma feira um momento que nos oportuniza um momento como esse de troca de ideias e de conhecer um pouco mais agora eu entendo você falando porque é que eu lembrei de obras de correspondentes de guerra e de refugiados etc eu tinha vindo da leitura da releitura na verdade de É Isto Um Homem do Primo Levi que é uma obra-prima mas também li A Noite do Eli Weisel então e aí deu um tempo graças a Deus li a querida Glaucia Lemos com Lampadário que é uma coisa incrível então me suavizou me trouxe e eu voltei para o seu livro realmente um livro belíssimo tá vocês são incríveis parabéns 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 pela produção parabéns mesmo são maravilhosos quero até fazer uma rapidinha com vocês de tão maravilhosos que vocês são será que vocês topariam uma rapidinha comigo? por favor a brincadeira você conhece bem eu te dou uma palavra você me devolve outra Itamar vamos fazer as nossas rapidinhas separadamente vamos lá Marcelo vou começar por Itamar então porque você falou Itamar política medo sonho liberdade língua dentro pai anjo chuva vida whatsapp língua prêmio nada dinheiro mais ou menos Marcelo agora é a nossa vez medo política alegria o amor história o passado viagem salvador teoria na prática é melhor ala passagem cidade tensão tantas corpo vertigem vertigem foi bem rápido está vendo aí tranquilo como é que a literatura começa na vida de vocês em que momento ela acontece e quando é que ocorre a possibilidade de escrever de produzir literatura vamos lá eu eu não sei muito bem quando a literatura aconteceu em minha vida mas aí quando eu volto quando eu sou confrontado com essa pergunta aí eu lembro que quando eu aprendi a ler e escrever eu já escrevia era uma coisa era um contínuo eu acho que eu fiquei tão maravilhado com aquilo a gente pode decodificar o mundo em símbolos né pode que aquilo me acompanhou sempre 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 é as primeiras coisas que eu escrevi eu geralmente eram coisas que eu tinha lido e que eu inventava um final diferente então foram as primeiras coisas assim eu não gostava muito do final eu mesmo fazia o final diferente é eu lembro disso e aí depois foi foi ganhando força né eu fui escrevendo outras coisas e eu tava até contando eu não sei que é pra quem eu contei eu sempre falo de minha mãe mas não nunca falo muito muito bem público né assim com todo o respeito eu sempre lembro das coisas que me marcaram e nem sempre são coisas boas e aí eu escrevia histórias e guardava meus pais eram pessoas muito simples né trabalhadores e uma vez minha mãe abriu o guarda-roupa e achou as coisas que eu escrevia aí ela olhou pra mim e fez assim você tá perdendo tempo com isso você deveria estar estudando aquilo me me traumatizou de uma forma que eu sempre tive vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia pra pra outras pessoas né mas eu entendo minha mãe ela falou aquilo porque como eles tinham uma vida muito dura eu acho que pensava assim ah não perca tempo com isso foque no estudo você tem que ir trabalhar tem que ser outra coisa tanto é que eu não não fui pra área de letras eu estudei geografia depois fui trabalhar desde muito cedo eu fui trabalhar né com 17 anos nunca mais parei continuo trabalhando apesar de 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 tá nos espaços hoje como escritor e tá falando com o escritor eu ainda tenho um trabalho normal né como minha mãe queria e aí começou assim eu acho que por isso eu vim publicar muito tarde também né porque eu tinha esse medo essa vergonha de mostrar mas nunca parei foi uma coisa que nunca me abandonou mas ao mesmo tempo que minha mãe assim meio que reprimiu essa parte de mostrar o que eu escrevia eu pedia livros né pedia e eles sempre me deram muitos livros né quando podiam eu pedia dinheiro pra ir na biblioteca e me davam o dinheiro do transporte eu frequentei muito biblioteca pública né porque a gente não podia pagar eu lembro que o único livro quando eu tinha uns 7 8 anos que tinha em casa eram os volumes da enciclopédia do estudante da editora Abril e aí eu lia aquilo com uma voracidade que eu conhecia todos os verbetes Ivan o terrível eu me lembro até hoje assim e essas histórias povoavam minha mente de forma mágica mesmo né que nunca me abandonaram eu acho que eu trago carrego muito disso para o que eu escrevo hoje e foi assim que a escrita surgiu nunca me deixou né e aí quando eu tinha um emprego estável quando eu tinha já tinha concluído os estudos né aí eu disse agora eu vou fazer o que eu gosto já que ninguém vai me cobrar mais nada né aí fui escrever e fui e aí que comecei a publicar em 2012 foi dias depois veio a oração do carrasco agora saiu torturado aí eu acho que eu não paro mais não eu acho eu acho a minha trajetória começou ainda muito criança próximo a minha casa eu morava no interior de Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que não é tão pequena mas tem 200 mil habitantes e próximo a minha casa uns dois três quarteirões tinha a biblioteca municipal da cidade então depois eu estudava pela manhã e aí eu sempre ia à biblioteca eu não sei dizer porquê porque os meus irmãos não iam meu pai não me estimulou a ir exatamente na biblioteca nem minha mãe mas eu por algum motivo passei ali e um imã me puxou para dentro da biblioteca e aí eu ia toda semana e às vezes eu pegava uns podia pegar muitos livros eu pegava o máximo seis livros claro que eu não ia ler os seis livros em uma semana mas eu pegava todos que eu podia pegar quando claro quando ainda muito pequeno aí os livros infantis eram pouco texto e eu conseguia ler mas depois já na adolescência eu pegava os livrões assim metido sabe e ia para casa e ficava lá lia um voltava com os seis dizendo que tinha lido tudo então eu comecei a pegar uma paixão pelo objeto pelo livro em si e depois a literatura junto veio com isso aquela coleçãozinha para gostar de ler muitos aqui devem lembrar as crônicas do Fernando Sabino Rubem Braga Paulo Mendes Campos Luiz Fernando Veríssimo eu li aquilo com uns 12 13 anos e eu comecei a rabiscar minhas crônicas mas eu também quis ser poeta né mas eu sei que poeta é para gente grande não né poeta é outra coisa é outro mundo né então eu falei vou ficar na prosa mesmo que aqui eu me livro e aí escrevi lá meus poemas tudo e tal mas não me atrevo a escrever um livro de poesia mas aí a poesia me influenciou muito na escrita então eu lembro de ler o Drummond Vinícius Manoel Bandeira João Cabral de Melo Neto mas tudo na adolescência logo aí eu comecei meu contato com música junto com a literatura então eu estudei bateria aí eu comecei a escrever letras para música assim como eu comecei a escrever as crônicas então a música junto com a literatura nesse momento da adolescência acabou sendo uma onda interessante que uma coisa passou pela outra né então eu costumo dizer que tanto a literatura do livro me influenciou assim como a literatura da música as letras do Chico Buarque do Caetano Veloso do Gil quer dizer que eu falo de letras mas são grandes poetas também o Fabrício Corsaletti que é um grande poeta brasileiro ele costuma dizer poeta quais são as suas maiores influências como poeta ele diz Caetano Chico João Cabral ele põe eles no meio de tudo porque muita gente fala que é só letra de música e tem muita coisa ali que são poemas belíssimos então tudo isso acabou tomando de alguma maneira e aí eu fui e comecei a escrever escrever escrevi uns contos aqui contos ali até que foi muito mais tarde que eu publiquei o primeiro livro foi em 2008 mas é um livro que eu tinha era um livro infantil juvenil que eu já tinha ele pronto desde 2004 e aí a FTD lançou só em 2008 e depois logo em seguida saiu o meu pai sabe o VAR que eu escrevi em parceria com a Daniela que é minha esposa que está aqui e a gente escreve outros livros infantis juntos e aí só depois tomei coragem para fazer o livro de contos para adultos porque eu tinha medo da literatura de ser julgado e tal e aí depois veio imensidão tem um livro infantil que é as mil e uma histórias de Manoela também mas a literatura para mim é isso ela passa por todas as literaturas e a influência não vem só da palavra do livro vem da palavra da música vem da música também acho que é necessário a melodia se você ler os textos em voz alta o texto do Itamar em voz alta tem uma musicalidade incrível uma harmonia e tal ele não falou da música mas tem musicalidade tem também você está falando aí eu estou lembrando de meu pai meu pai quando gostava de uma música ele repetia inúmeras vezes até o disco furar mesmo a gente repetia aquilo e como aquilo vai impregnando vai reverberando vai reverberando e uma coisa sempre quando perguntam também sobre as opções narrativas que eu fiz no romance torturado eu sempre lembro dos meus trabalhos como pesquisador e que eu passava chegava sem compromisso nas casas dos trabalhadores e passava horas conversando com eles e muitas vezes eu precisava gravar aquilo para escutar depois jornalista faz muito isso para escutar depois e quando eu estava transcrevendo essas entrevistas eu via que aquilo tinha uma sonoridade uma musicalidade tão forte que eu posso dizer que a minha maior influência na literatura é a oralidade não veio dos grandes mestres da literatura veio do povo mesmo é a oralidade é o povo falando eu acho que aquilo quando eu percebi eu disse isso é tão literário e quem disse que a tradição oral não é literatura também aquilo que é contado de gerações em gerações e para você conseguir a atenção da audiência de quem está no seu entorno você precisa ter muito jogo de cintura muita 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 criatividade e a criatividade está até nas escolhas das palavras sem dúvida sem dúvida e tem muita musicalidade ali agora você falando eu não sabia disso mas tem o texto também muito é porque vem disso também da música em todos os aspectos seja da palavra falada em voz alta porque uma coisa que é interessante não sei se você faz isso ou se você faz isso com a poesia eu leio os textos em voz alta então quando eu estou com dúvida do texto eu leio na hora do processo criativo eu leio esse texto em voz alta e aí quando você lê em voz alta você percebe desafinações desarmonias aí você muda uma palavra aqui coloca uma outra ali rearranja o texto você fala assim vai ficar melhor foram umas dez vezes que eu fiz isso com esse começo do livro para chegar nisso daí e é isso eu queria essa perfeição não estou dizendo que eu atingi alguma perfeição mas eu busquei isso e eu acho que a música e a literatura elas estão elas são muito parceiras a experiência é tão interessante a história da literatura da poesia o início dos trovadores pronto e não é por acaso que eu acho que a gente tem tem premiado autores que são letristas também o Chico o Bob Dylan são dois exemplos porque existe essa relação muito profícua entre a escrita e o cancioneiro e a canção ok aproveitar então e pedir que vocês lessem alguma coisa para a gente pode ser do livro dos livros que a gente tem falado aqui ou de qualquer outra coisa que vocês tragam de cabeça enfim eu gostaria que fosse algo de vocês mas vocês podem enfim escolha aí um fragmento um trecho e lê para a gente quer mais um tempinho para procurar Marcelo? enquanto eu estou lendo tá e aí eu fui para um trecho lá no final mas eu prometo que tem mais confusão do que spoiler não tem spoiler tem confusão qual a página que está lá? 231 posso? vamos lá a faca ressurgiu rutilante entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha por um instante Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga provavelmente pelas mãos de Donana caminhou até a frente da casa da mãe as filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando se aproximou muda e retornou para a cadeira velha onde pedia a lâmina estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque quase candente quando confirmou do que se tratava sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória a cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente a mão da avó por um instante desabou sobre sua cabeça que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro a empunhadura de marfim bem acabada pomos e guardas de um metal mais embaçado lâmina brilhante sem envelhecer e um fio de corte que parecia vibrar prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda é uma das minhas partes de destaque também uma das lindíssima eu vou ler um trecho também que está aqui na página 59 pode ir o silêncio do pai no mundo me faz lembrar o quanto ele insistia comigo Adib Rafik sobre a importância de se ter um trabalho a vida nos é dada para reconhecermos o destino sagrado de cada ser e só poderemos ofertar a Deus em gratidão com o esforço de nossas mãos meu pai tinha calma em dizer e parecia que até o timbre de sua voz se modificava as palavras saltavam de sua boca subiam a montanha e se perdiam entre as patas dos carneiros era assim que eu imaginava o destino dos seus conselhos sendo pisoteados pelos carneiros pastando Rafik meu irmão mais velho era o mais parecido com o pai os olhos atemorizados como se estivesse observando a chegada de uma tempestade de areia no deserto os ombros lançados para a frente e a boca sempre seca arrocheada com rachaduras mas não era apenas em sua herança física que se pareciam era cheio de surpresas tanto quanto o pai lembro-me que quando apareceu nu em nosso quintal explicou que no caminho da escola para casa devaneou sobre o quanto as roupas aprisionam o nosso pensamento e que tinha tido um péssimo desempenho na prova de história por estar vestido se estivesse nu suas ideias fluiriam se me colocassem o teste aqui na minha frente agora eu saberia todas as respostas o pai correu atrás dele por toda a aldeia e gritou Rafiki o que que eu fiz para merecer essa humilhação naquela noite Rafiki dormiu nu ao relento era início do inverno e não fosse a mãe levar uma coberta para ele meu irmão teria congelado você pode até o acobertar mulher mas essa noite ele não entra em casa quero saber se suas ideias resistem melhor ao frio ou ao calor o pai provocava pela manhã Rafiki pediu permissão ao pai para isso e vestir e o que mais você tem a dizer meu filho sem querer desrespeitá-lo meu pai não foi o cobertor que a mãe me deu que me tirou o frio foram as minhas ideias as ideias livres em meu corpo que me aqueceram mesmo a sua frieza não pode ser maior que a compaixão de minha mãe e foi essa ideia que me salvou de congelar o corpo lá fora aqueceu tudo aqui dentro a fala de Rafiki atingiu Simão o pai com a voz desorientada e os olhos frouxos só foi capaz de dizer ao meu irmão que se vestisse o dia seria longo e de muito trabalho talvez o trabalho o faça compreender meu filho que os melhores pensamentos que você possa ter nascem da terra e para ela retornam e são melhores quando deixam devagar e se concretizam pelo labor a terra há de cobrir um dia o seu corpo com a delicadeza com que uma mãe cobre seu filho e o embala para dormir não há liberdade maior meu filho do que a alma separada da carne Rafiki parecia não prestar atenção as palavras do pai mantinha o olhar mirando o topo da montanha Rafiki você está me ouvindo Simão gritou um dia você também quis voar meu pai por que não consegue compreender o meu bater de asas Lindíssimo assim completamente arrebatadora a escrita emocionante muito comovente e o livro é todo assim a gente pensa que vai relaxar um pouquinho não segura o tempo todo é porrada meu Deus é maravilhoso vale realmente a pena os dois livros são incríveis eu fui assim felizardo por ter sido contemplado Kátia com essa mesa com Itamar e com Marcelo uma mesa tão qualificada como essa bom eu preciso avisar a plateia que as perguntas estão abertas e agora voltou a informação inicial tanto as online para quem está nos acompanhando pela transmissão do Ibaía está uma confusão aqui vamos ver se até o final da mesa se define quanto para os presentes tem as monitoras aí com papelzinho caneta que vocês peçam solicitem e enviem a pergunta aqui para a gente Itamar você sabe que eu fiquei pensando muito numa espécie de ruptura que o seu livro constitui digamos assim na linha literária do Brasil porque nós tivemos inclusive Marcelo já citou isso aqui momentos de muita popularidade talvez o momento mais popular da literatura mais profícuo mais produtivo com o chamado romance de 30 a produção de Raquel de Queiroz de Graciliano Ramos José Lins do Rego etc, etc então aquilo forma um público leitor no Brasil importantíssimo depois isso cai um pouco isso cai a gente tende mais a uma literatura filosófica metafísica etc, etc e essas cenas as cenas elas perdem um pouco o espaço eu confesso para você que eu ainda gosto de uma boa história com personagens bem construídos bem sustentados como o seu livro com o João Guimarães Rosa a gente tem uma coisa interessantíssima que é o fato dele resgatar um pouco desse estilo da história digamos das terras de um Brasil profundo mas colocar essas histórias numa numa colcha num lençol filosófico Guimarães Rosa é um marco etc, etc cria aquele monumento que é a obra dele e a gente volta ao ostracismo e agora você é que faz esse caminho de retorno literalmente para casa com essa história maravilhosa retomando um pouco desse gênero que estava aí bem em desuso e me ocorreu de te perguntar se quando você pensou de fato nisso para poder dar voz a essa classe mais popular a esse contingente populacional que está afastado do centro e que portanto não participa de uma série de políticas dos eixos de prestígio da nação e eixos econômicos do próprio estado em si isso é pensado é intencional é uma coisa que acontece eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação a forma do seu livro a estrutura que ele tem o quanto ele nos remete a construções emblemáticas lá do início do século XX entre início e meado do século XX com a história que você conta eu acho que nada foi intencional não mas eu fico pensando o que é que eu escrevo né e penso em tudo que eu li é claro que e quando essa história começou há mais de 20 anos eu vinha das leituras desses romances que eu nem gosto muito do termo regionalista porque eu acho que reduz essa literatura hoje eles fazem parte do cânone literário brasileiro né e eu eu estava impressionado com esse com essas obras e quando eu penso como como essa história veio eu não sei muito bem dizer como é que essa história surgiu e como é que eu resolvi contar ela dessa história eu acho que eu já dei algumas pistas aqui né que foi a oralidade foi meu trabalho no campo né foi conhecer essas pessoas mas mas de pensar e aí eu é uma é uma coisa que eu penso particularmente assim que eu acho que minha vida não tem nada de interessante né então eu preciso contar histórias que falem de coisas interessantes de pessoas e eu estou cercado dessas pessoas né por todos os cantos eu senti eu vou eu vou confessar que eu senti uma falta na nossa literatura contemporânea né brasileira hoje até há muita coisa mas mas durante um tempo eu senti falta de ver retratada a nossa diversidade na literatura eu achava que tinha essa falta né hoje já existe um ensaio a gente já tem grandes escritores que já furaram essa barreira e já trazem né obras que que dão uma cara brasileira à literatura né que falam da nossa diversidade mas eu senti essa falta e eu disse bom se eu for escrever que eu escreva sobre aquilo que eu não vejo na literatura né eu acho que é a Toni Morrison que fala sobre isso ela diz escreva o livro que você gostaria de ler e não encontrou e quando eu fui movido a escrever eu acho que eu estava pensando dessa forma esse era o livro que eu gostaria de ler e não encontrei né essa é a história que me incomoda é a história que eu quero contar se vou ter êxito ou não acho que nada disso eu pensei no começo é claro que escrever é uma arte como toda outra né e o autor por dar o melhor de si ele pode ser bem sucedido como não pode ser bem sucedido né é quase uma escultura né um romance é isso a gente vai ali lapidando vai dando forma né e aquilo ganha o corpo que depois a gente conhece como livro mas é um quando a gente está escrevendo eu mesmo não me cobro isso né eu tento não me cobrar até tento não me cobrar sobre obras futuras eu até brinco assim quando alguém me pergunta está escrevendo alguma coisa nova bom se eu estiver escrevendo eu não vou contar porque para mim um livro só existe depois que ele está publicado né e aí eu brinco até para não me cobrar isso eu digo não pode ser o último talvez eu tenha me aposentado né porque aí eu não vivo me cobrando isso porque eu quero escrever livre de forma despretensiosa sem pensar no que vão achar né sem sem cobrar a mim mesmo né porque eu acho que tudo isso é é tira a liberdade da obra né e a literatura é o espaço da liberdade né a gente precisa estar livre de corpo e alma para isso obrigado Itamar mais uma vez engraçado que Itamar faz uma coisa com esse livro que é responder uma das perguntas mais difíceis que uma uma intelectual indiana a Gayatri Spiva que se fez lá em pode o subalterno falar porque de repente quem mais fala no livro é a mulher sem a língua ela é quem fala o tempo todo eu achei essa subversão algo genial ter encontrado essa deixa realmente algo merecedor de todas as condecorações todos os prêmios que é o que você tem tido reconhecimento pela merecida trajetória negócio de aposentadoria agora tão cedo com o governo aí com a reforma civil que foi aprovada ontem a gente não pode considerar muito isso mas eu quero realmente que você continue produzindo e produzindo muito até bem velhinho tenho certeza que será uma produção maravilhosa tá bom chegaram aqui algumas perguntas antes de passar para as perguntas a LDM a livraria LDM tem feito sorteios dos autores das mesas ao longo das mesas tá então nós já temos aqui os sorteados que são Rodrigo Fausto não sei se está aqui esse que não e temos também Mário Silva Mário levante a mão Mário e Rodrigo quero conhecer Mário Galinha gorda já pensou se o tradutor italiano traduzindo Galinha gorda nós não sei eles me botam eles me colocam em muita saia justa né eu vou ter que oferecer mingau de cachorro quando ele vier a Bahia se ele vai gostar eu não sei já estamos terminando a nossa mesa não é prazer passou rápido não é gente foi tão prazerosa mas ainda queria ler pelo menos aqui duas duas questões tem uma que é para os dois autores que diz assim processo do trabalho literário inspiração ou transpiração essa é uma tá tem uma outra aqui Marcelo é professor de escrita criativa pode responder melhor tá certo e tem uma outra aqui para Itamar que é um relato mas seguido de uma questão ao final que diz assim também escrevo e sonho em um dia cursar letras um dia minha mãe achou meus escritos e não foi tão dura quanto a sua mas ficou preocupada com o que podia acontecer isso me fez parar de escrever mas ainda é minha maior paixão guardo tudo que já escrevi mas no celular e não no papel porque sei que um dia vão embora o que te fez continuar mesmo ciente de que sua mãe não o apoiava tadinha de minha mãe vocês devem achar que ela é malvada mas não ela só ela tinha boas intenções né mas aí eu vou contar outra coisa que quando eu eu recebi o anúncio do Leia a primeira pessoa que eu contei foi minha mãe eu liguei para ela que eu estava no meio da rua e aí eu liguei minha mãe eu recebi a notícia que meu livro foi premiado recebeu o prêmio Leia minha mãe não sabia muito bem o que era o prêmio Leia e eu disse assim o prêmio o valor é 100 mil euros aí ela fez menino isso é trote você não ganhou nada juro para vocês que isso não é conversa de escritor ela disse isso é trote você não ganhou nada juro inclusive eu não vou fazer isso com você não Itamar mas chegou uma pergunta aqui perguntando o que você fez com o dinheiro do prêmio gente o que a gente faz com o dinheiro do prêmio a gente gasta ou guarda ou investe na poupança não que está muito baixo o rendimento mas faz outros outros investimentos não vou lhe botar nessa saia justa não Itamar não se preocupe falando sobre a escrita e aí a pergunta sobre o que é que eu fiz eu não sei bem o que é que eu fiz era o que eu gostava de fazer era o que eu amava e eu só me via fazendo aquilo então não me proibiram de ler continuei lendo continuei escrevendo só tinha mais cuidado para não para não deixar exposto no meu tempo não tinha celular eu não podia guardar no celular e aí eu guardava em outros cantos e aquilo foi permaneceu é dessas coisas da vida que a gente não sabe dizer porque canta porque escreve a gente não sabe explicar eu não queria ser escritor eu tinha vontade de escrever eu não me via eu até brinquei com o pessoal aqui dizendo que até pouco tempo não me achava escritor até que eu comecei a ler matéria de jornal e vi a imprensa falando aí o escritor não sei o que aí eu digo ah, se estão falando eu acho que eu sou então posso já usar mas eu tinha até esse pudor você já coloca no hotel o escritor quando você chega nos lugares porque aí você já é escritor aqui no Brasil eu não consigo ainda fazer isso mas em Portugal como eu não tenho emprego lá nem nada lá eu chegava e tinha que botar profissional eu estou aqui porque eu sou escritor aí eu comecei a escrever lá sobre isso mas é dessas coisas que a gente não sabe explicar continue escrevendo continue e graças a Deus que minha mãe não gostou dos primeiros escritos porque não deviam valer nada mesmo e aí eu persisti para melhorar e eu acho que hoje se ela lenda ela já gosta do que eu escrevo então continue Obrigado Marcelo inspiração eu acho que de muito transpirar vem a inspiração então você precisa transpirar muito para se inspirar sempre tem que produzir produzir escrever 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 porque é escrevendo que você conhece aquilo que você quer dizer o exercício da literatura é o exercício com a palavra então por isso que é muita transpiração e dela vem um pouco da inspiração eu não descarto nunca a inspiração mas é sempre mais transpirando que se inspira bom não temos mais tempo que pena foi tão maravilhosa eu queria de coração assim imensamente agradecer por essa oportunidade de estar com essas duas figuras brilhantes de aprender com vocês de me emocionar realmente me emocionei aqui em muitos momentos eu acho que isso comprova um pouco do sintoma do sentimento que eu tive ao ler as obras está ao lado de pessoas muito sensíveis que é o que a gente precisa nesse mundo tão duro tão caótico em que os ódios têm se recrudecido que a gente tem retroagido em campos humanitários importantes então saber que a literatura está viva que ela segue que ela resiste não deixa de ser um alento eu queria antes de vocês falarem porque eu vou passar a palavra para as considerações finais mas eu queria já nesse momento agradecer a coordenação a curadoria da Flick aqui na pessoa da querida Kátia Borges essa poeta que eu amo que acho que é uma poeta que precisa ser lida por todos nós para além de ser uma curadora incrível nessa edição mas Kátia Borges tem um exercício poético muito fino muito refinado e precisa ser lida então muito obrigado prazer estar aqui nessa feira que merecidamente homenageia Glaucia Lemos queridíssima autora para mim não é uma das maiores escritoras da Bahia para mim é uma das maiores escritoras do Brasil grandiosa luminosa incrível necessária para a gente então muito obrigado a todos pela oportunidade e agora passo para as considerações finais Bom, eu quero agradecer também agradecer muito essa mesa estou muito feliz de estar aqui obrigado Wesley pelas palavras e pela excelente mediação acho que a gente pôde bater um papo aqui e poderia ficar mais tempo estava uma delícia aqui estou entre amigos mas também agradecer a Kátia pelo convite pela produção da Flick e tudo que tiveram paciência comigo e eu já estou em Salvador desde o dia 18 você sabia disso? porque eles pagaram tudo para mim desde o dia 18 estou lá pagaram para você não praia do foi por todas as praias a Kátia falou não, não fala para Itamar que ele já recebeu 100 mil e aí assim conhecer de verdade Salvador vir para cá eu quero voltar para a cachoeira aqui acho que não é porque eu estou aqui mas o povo do Nordeste nós que moramos no Sul no país São Paulo a gente deveria vir aqui para aprender uma lição de humanidade de como é que se lida com as pessoas porque em todos os lugares em todos os lugares que eu fui todos os lugares que a gente circulou por Salvador tinha sempre um sorriso sempre uma recepção até de uma maneira que nós paulistas não costumamos eu não sabia o que fazer com aquilo é um jeito de lidar que é quase mas a pessoa não me conhece já está me convidando já está passando o número de telefone o que será que aconteceu e isso é tão bonito e é tão humano que é isso que a gente precisa é por isso que tem gente que não gosta do povo do Nordeste porque é humano e tem gente que não é humana então muito obrigado estou muito feliz de estar aqui e obrigado a vocês todos que ficaram o tempo todo aqui ouvindo a gente a literatura brasileira e do mundo precisa disso leiam leiam e leiam bom eu estou em casa né e para mim é uma felicidade enorme estar aqui na Flica que é essa festa que já se consolidou no calendário cultural e artístico da Bahia as pessoas já esperam com ansiedade o ano todo né é um espaço mágico onde passaram tantas pessoas onde se discute literatura e nesse tempo tão difícil tão sombrio essas feiras tem sido um alento né porque aqui as pessoas conversam desabafam e falam e aprendem né fazem trocas trocam antes de mais nada afetos né então viva a Flica e parabéns Kátia pela pela organização do evento a sua curadoria incrível eu tenho certeza que essa Flica vai deixar uma marca grande como as outras deixaram né e estamos aí vamos lá desfazer a nossa mesa a gente não quer mas tem que desfazer Marcelo olhou com a carinha assim eu também gostaria de ficar mas precisa sair vocês têm certeza que não querem ouvir mais nada? eu também gostaria eu também gostaria